O caminhão arranca fios elétricos, causa prejuízos e o motorista foge falando ao celular. Por onde passou, o caminhão foi arrancando os fios de alta tensão e de telefones. Na Rio Madeira, o motorista fez um estrago bem maior. Ele até pensou em parar, mas resolveu fugir do local quando percebeu que algumas lojas e residências tinham sido afetadas. Nossa equipe seguiu o caminhão por algumas avenidas. Próximo à rodoviária, mais um fio destruído e que ficou pendurado no caminhão. A imprudência não parou por aí. Ao perceber que estava sendo filmado, o motorista desligou o celular que estava atendendo enquanto dirigia. Alguns motoristas tiveram trabalho para passar pelo local, já que os fios ficaram expostos na avenida. Enquanto filmávamos, quase mais um acidente aconteceu por causa da fiação. E para não acontecer mais acidente, parte do fio teve que ser retirado ali da rua e trazido aqui para a calçada. E a gente nota que, olha só, o impacto foi tão forte que o poste acabou se movimentando quase três dedos. Acabou o jornal. Vem aí o horário político. Boa noite. Boa noite. Até lá.